Este conteúdo integra as ações da edição de 2020 do programa PIA da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Quando eu era pequena, eu achava que todas as coisas e brinquedos do meu quarto ganhavam vida quando eu dormia. Mal eu fechava os olhos e dava para ouvir as meias cochichando nas gavetas. As camisetas se embolavam e formavam todo tipo de criaturas. E os chinelos, que eu tinha deixado paradinhos do lado da cama, saiam correndo e ganhavam de todos os brinquedos no pega-pega. Mas se eu abrisse um olho sequer, o meu burrinho de palha dizia Shhh, quietos, ela está acordada. E tudo se acabava. Shhh... 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 Eu lembro que eu corria no corredor bem rápido Como se estivesse atravessando um portal E do lado de lá Vários seres tinham vida Até as meias da minha gaveta E olha Até hoje Eu não sei Se eu estava sonhando Ou se era realmente outro mundo Oi 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 Eu lembro de eu pequenininha observando minha mãe molhando as plantas E aquele regador que ela usava com um bico comprido Na verdade se transformava em alguma criatura com asa Eu não sei se era um passarinho, uma borboleta, um monstro Mas ela voava Oi! Oi, oi! Quando criança eu lembro de adorar brincar com bexiga de encher balão Eu gostava de encher elas com água E brincar com elas como se elas fossem os planetas no universo E cada uma com uma forma diferente, um jeito de pegar diferente Oi, oi! Ei! Ei, você aí! Me conta uma coisa Tem alguém contigo aí na sua casa? Hum, tem adultos? E outras crianças? Tem amigas imaginárias? Ou então, amigos inventados? Conta pra gente Quem te faz companhia nessa quarentena?